Rosa Rosa Olha a rosa amarela, rosa, tão rimosa e tão bela, rosa Rosa Pra me enxugar, oh iaia, esta despedida, oh iaia, já me fez chorar, oh iaia, iaia, meu lenço, oh iaia, pra me enxugar, oh iaia, esta despedida, oh iaia, já me fez chorar, oh iaia Olha a rosa amarela, rosa, tão rimosa e tão bela, rosa Olha a rosa amarela, rosa, tão rimosa e tão bela, rosa Iaia, meu lenço, oh iaia, pra me enxugar, oh iaia, esta despedida, oh iaia, já me fez chorar, oh iaia, iaia, meu lenço, oh iaia, pra me enxugar, oh iaia, esta despedida, oh iaia, já me fez chorar, oh iaia, Rosa Rosa Rosa